O deputado Adi Damus em relação a essa questão da fidelidade. Normalmente, no parlamentarismo, o primeiro-ministro é o líder do maior partido ou de uma coligação que leva a maioria no parlamento. Na sua avaliação, isso gera uma maior fidelidade desse grupo ao governo, no caso, ao primeiro-ministro, do que acontece hoje no Brasil? E eu repito aqui a pergunta que eu fiz em relação ao PMDB. O partido, o maior partido de sustentação ao governo, junto com o PT, que tem o vice-presidente da República e que, no primeiro ano do segundo mandato, algumas de suas lideranças já anunciam que, talvez, no ano seguinte, o PMDB vá sair do governo. Olha, se isso independe de ser parlamentarismo ou presidencialismo, se houvesse um julgamento do quadro partidário brasileiro... Aliás, nós estamos perdendo... O que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados pode ter qualquer nome, só não pode ter o nome de reforma política. Isso aqui não é reforma política em nenhum lugar do mundo. O que está acontecendo aqui são remendos oportunistas, conjunturais, à Constituição, de acordo com o interesse de determinados segmentos que hoje hegemonizam a Câmara dos Deputados. Então, isso, o julgamento do quadro partidário, a estabilidade do quadro partidário, ter um sistema partidário mais equânimo, que efetivamente seja uma expressão do espectro ideológico brasileiro, independe de ser parlamentarismo... Num quadro partidário como esse, não há parlamentarismo que se sustente. E vai... Seria muito pior que o presidencialismo. Crise econômica, pelo amor de Deus, dizer que a crise não tem solução, a solução é mudar para parlamentarismo, eu tenho muita dificuldade em absorver essa tese. E em termos de figuras imperiais, Margarete Tatia, Berlusconi, e coisas parecidas, se não lembram imperadores, eu também conheço pouco de história. E acho que o presidencialismo tem participação popular muito maior. As soluções parlamentaristas são as soluções de gabinete, são as soluções dos arreglos, são as soluções dos corredores do parlamento, em que o povo fica lá atrás. O presidencialismo é um sistema perfeito, sobretudo o brasileiro, longe disso. Agora, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de reformá-lo aqui, pelo menos na Câmara dos Deputados, fazendo um arremedo de reforma política. O deputado Wagner Amoroso, ele diz o seguinte, o presidencialismo parou o tempo dos brasileiros, por não escolher o primeiro-ministro. O parlamentarismo vai ajudar o que o Brasil realmente precisa ou vai ser só o título para estrangeiro viver? Eu não me suicidaria, já que o suicídio foi mencionado aqui, se o parlamentarismo fosse aprovado. Não é essa a questão. Eu só acho que ele não condiz com as dimensões continentais do país, não condiz com os contrastes sociais e econômicos do país. Nós estamos usando exemplos aqui de países que têm um país de pouquíssimos contrastes sociais, países historicamente muito mais antigos do que o país, em que o parlamentarismo se confunde com a história desse país. Nós estamos propondo aqui, mediante... E mais, o exemplo aí do semipresidencialismo francês, o presidente é muito forte e quando são os dois do mesmo partido, não tem essa história do parlamentarismo, não. Eu... Então, eu sinceramente acho que nós, repito, nós tínhamos é que aproveitar esse momento em que se convocou a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, para uma reforma política, fazer de fato uma verdadeira reforma política, coisa que infelizmente nós deixamos de fazer.